A CIDADE NO BRASIL Olha onde eu souberto, cara, eu nem fui lá no outro lado da casa Relaxa Ah, já entrou, velho, estão lá só debaixo Ok Estão procurando, estão achando que estão na garagem Eles não acharam o lugar? Não Não Mas o carro dele está vindo, mas vai parar ali Fudeu, fudeu, cara Vem a gente aqui, rapaz, que foi de passagem Tem um cara entrando Olha o cara aí Caramba, não suporta aí E o rapaz Oitava que foi vavado, não matou ele Ah, vai se foder Tô sapecando o cara, vai tomar no c... Fale aqui Fale aqui Mano, eu tô morrendo, velho Sabe porque o cara não matou, mano O cara é com um tiro Cudeu, deu Mano, alguém consegue vim aqui? Pegou o grato da esquerda ali na janela? Pegou o grato da esquerda ali na janela? Não, mano, não peguei ele, velho Ninguém consegue vim aqui? Ah, mano, os caras invadiu tudo aqui Os caras invadiu tudo aqui, os caras acham que era aqui o negócio, velho Vai tomar no c... Invadiu todo mundo aqui, velho Ah, já era, vou morrer, mano Ó, tem um monte de escudo aí Ó, ele tá sem escudo Sapeca, Sapeca que ele tá sem escudo Ah, colocou Ó, tá vindo outro Tá vindo outro Na frente aí, ó Sapeca Aê, matou Ó, atira que tem outro Tem outro na frente Nossa, boa Boa Toca explained Caral! Cuidado, . Uh, porra Ah, escudo não dá, velho Escudo não dá mo Escudo não tem como Tinha que tirar esse escudo do jogo, velho Se fuder O que você atirar na perna? Eu peguei errado, que se tivesse antes de 12 eu conseguia matar os caras lá O Dedé ficou bravo, mas vai errar de escudo pra jogar O cara foi de montanha, velho É pra ir de escudo e dar um de escudo, os caras falaram Olha que nega de escudo agora, tio Agora o negócio ainda sai O cara não é bom não, vamos lá O cara não é bom É que nós, tipo... Os caras entram sempre juntos Não, mano, é que os caras entram sempre juntos Se tivesse fechado aquela coisa lá só tinha a porta O cara pode funcionar O cara pode funcionar Ah, mas eu devia ter ficado de 12, tá ligado? De 12 eu consegui matar os caras O cara tá lá no subsolta, lá no subsolta Tá tudo na garagem, clima Ó, cuidado que tem coisa mais forte Deixa eu explodir a gente Tirar o negócio Cadê a porra da bomba? Ah, o que é isso? Já faro já Ah, droga Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eita foi Eita foi Ignorou que dá pra ver Vai Vai Sai arregaçando já Pode ir vai Pode ir vai Lá no fundo Matei Eu vou Eu vou Ai caralho Me acertaram Ai mano Não sei por onde Peguei Pela parede Caralho 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 � Começar a jogar de 12? Daí quando eu volto com a trilhadora eu volto bem. Se eu vejo um tiro de saída, já sai partilhando. Se ele pôr a cabeça, ele morre. E se ficar, morre não. Os caras são burros, os caras não sabiam do barco da rua. Vai, vai, vai. Vou trocar essa porta principal aí, volta aí todo mundo. Vou trocar essa porta principal. Vou trocar essa porta principal. Vou trocar essa porta principal. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem. Vem, vem, vem. Valeu, valeu, valeu. Boa. Os cara colocou um C4 aqui. Tô cheio dos bug aqui, tô todo... Sai, caralho. Porra. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair rapidão. Olha aqui, ó. Aqui do lado. Olha os caras aqui, os caras ali, os caras ali, ó. Caralho, vai cair nas costas. Vai cair um cara que eu nem sei quando adarem. Boa, boa. Tem um cara aí na esquerda. Cuidado, tem um cara na direita aí, ó. Tem um cara na direita aí, ó. Na escada. Não consegui matar ele não. Em cima ou embaixo? Embaixo, embaixo. Tô curando ele não. 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 De onde o cara te matou? De onde o cara te matou? Embaixo, embaixo, embaixo. Tá escondido aqui em cima. Vai de dois, hein? Cuidado. Boa. Boa. Ó, tô morto. Pessoal, tem mais tenta atirar aqui. Obrigado. O cara tem uma janela, filha da puta! Me salve, me salve, me salve, me salve. Ah, troca! Mano, eu esqueci dessa janela, cara. Que raiva. Mesmo de recruto, Carlos vai sobreviver além. Porra, cara. Esqueci dessa janela. Ah, o que vocês... Ô, Beto, pera aí, cara. Tá de doze, mano. O cara vai te matar aí. Sai daí, Beto. Sai daí, cara. Cadê ele? Cadê ele? Tá onde? Tá de doze, cara. Tá de doze. É, né. Mas não dá certo. Mas não dá certo. O cara tá atirando, cara. Tá ficando com esses dois. O cara tá atirando. É, ele realmente tem um escudo aí. Ele, ele... Não tá na sala. Fala Falta 20 segundos, ele vai ter que entrar Vai ter que entrar Relaxa Cuidado na janela da direita ai Ai eu to bem Ai vamos ganhar, vamos ganhar Ganhamos O cara regou mano Matou o cara Apareceu 100 ali Apareceu 100 ali Porra o cara matou o cara Não, fiquei atirando e já passamos lá É meio bubiei Eu não vi o cara na janela Eu esquecia daquela janela Ele no cantinho Eu levei dois Os lasers Sério Vamos lá Recruta Morreu os dois Não tem que esperar O cara é novo 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 De escudo É Um pouco vai ganhar um cara que tem uma partida contra ele e a gente vai ganhar a gente virando mas é pica das galáxias eu vou subir algum lugar eu vou descer iiii, mano, é lá em cima tá em cima, é, meu tá muito quanto drone, quanto drone, quanto drone boa putz, destruiu, hein contei, contei, contei o rafael boa ai deixa eu ir opa, tô bugado não fi, sai não aguenta firme cadê o rafael? rafael que conseguiu jantar vem eu vou invadir pelo lado vende comigo ai cara vende, vende, vende vende, vende vende, vende, vende essa não essa não, essa não essa não Puta que pariu velho Ai, ai, me matou Felipe Matem, matem, matem Eu ia entrar mal na surdina Daí o Beto começou a ter tudo lá O cara veio pela janela Foi mal man, foi mal velho Demorou Porra Um de cada lado não dá Oh, oh, oh Tô um drone Tô mexendo, tô mexendo Não, mas tipo Quem é o dono desse drone Segue ser feito assim e consegue mexer Poxa Esse cara não tá forte, não é lindo Não, pra gente se proteger agora a gente ganha Caralho, tinha um cara embaixo da cama Só peguei e não matei Ah, não, não Pega esse cara, hein Pega esse cara, hein É porque No final você Tô com a mesma classe Mesma Ó, a gente tem que ganhar mano Pode perder Vai ter que na surdina Calma Calma Vai pra longe Nós tem que localizar Estruir É, tem que dar estratégia É, tem que dar estratégia Eu invadi pela Eu invadi pra aquela parte da janela na direita Porque tem umas paredes lá E dá pra tirar através dela Daí eu ia meter bala, velho Na frente ainda com escudo, velho Dava pra meter bala lá Assim Tá pra baixo A cara A cara? É lá em cima É lá em cima É naquele mesmo lugar? É, é Ó, puseram nesse fato A mão da porta Tô no meu lugar E aí, cara Fica aí Fica aí É, é Mais ou menos O cara tá matando Vou com quem? Se quiser Vem comigo Tá escudo, daí dá pra não ver Na calma, na calma Ó, pela direita Provavelmente tem que tirar Descudo primeiro Porque senão vai ter um cara de exercício Vai lá primeiro Vai lá primeiro Vai lá primeiro Vai lá primeiro Ô Beto, não Destrói essa janela Não destrói Relaxa Fica agachado E caso os caras Metam a bala na janela Alguém todo mundo junto Pra confundir o cara Ó Ó Quando a gente vai por aí Eu vou explodir essa janela Pra confundir ele Eu posso quebrar Pode Fica enganciado Beto Pode parar pra você Pode Mata ele Cuidado é que Entrei, entrei Entrei, entrei Não tem mais ninguém Ah, que mentira mano Puta te mataram aí Ela tava avançada Não tem ideia É que tá avançado Cuidado que aquela janela se declarou rapaz, tem um cara em massa. Eu to com a câmera aqui, vou matar o cara. Toma, ta deitado? Boa! Toma! Boa! Caramba! Caramba! Boa! Caramba! O que esse cara tava? Nossa que redshot que ele envia! Eu nem vi o cara! Sei como ele envia! O Dell ofendem mais! Sim, levei dois janelinhos aí Vou poupar um levozinho aqui Vai ter quadrado aí pra desação Level 7 Level 7 Aí moleque 22 minutos pro meu jogo de quadrada Cuidado A cara deve ter baixado Um leicote Toque 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 Eu tava fazendo as partes da mão e agora eu to bota. Eu parei que me interessa, tá ligado? Uma hora tá boa, uma hora tá ruim. Eu vou de casa também, se foda. Teve uma partida que eu fiz 7 barra 1, mano. Agora tô fazendo negativo. Ah, se foda, eu vim ao beta, velho. Não tá contando nada. Calma. Eu acho que eu tô jogando beta, era... Ah, não. Pô, tá bugadaço. Eu tenho três negócios pra deixar, um dado. Três... Ou duas... Porta e janela. Eu vou pegar essa principal aqui. Principal é básica. Nossa, tem muita coisa aqui pra... Nossa, tem muita coisa aqui pra... Não, não, não. Você vai ficar aí fora, cara? Não, eu vou só portificar ali o alça-ponto em cima. Tranquilo. Eu vou colocar essa porta aqui pra vocês aí. Tá bom. Espera aí. Tô chegando. Ele é as paradas dele, ele sempre tira as minhas. Vou colocar um escudinho dentro aí também. Põe aí, põe aí. Entrei, entrei, entrei. Vou fechar essa porta aqui só pra dar uma tapeada. Oh, eu vou fechar a parte principal aqui. Pronto. Janela tá perigosa. Janela tá perigosa. Janela tá perigosa. Eu vou fechar essa janela aqui, então. Eu vou fechar essa janela aqui, então. Que ver a palavra, cara? Maravilh... Acabe... Araba beinvo... porra porque cara mano esses escudo é chato demais só peguei o cara mano ah se foder velho a passar mano apelão escudo tá louco velho é muito alto mesmo é muito bom o hotel aqui fora ela vai colocar na parede aqui ó cuidado a colocar na parede o caralho o que eu já vou colocar a minha escolha o rapaio atrás de você rapaio atrás de você o rapaio atrás de você cuidado o papo explodir atrás de você rapaio aí e aí cuidado aí puta caiu vai ressuscitar o cara que bosta ah já era já era tem tempo de fugir velho tem como tem como tomou a mão a pé correndo pra parede ah eu fui na parede aaaah eu fui do gásgara do gásgara do gásgara do gásgara do gásgara mano tem que ir mano vamos tem que ir eu vou te fudor ah escudo é muito chato mano puta velho você quer tirar no pé mas é na direção não 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 dá cara esse pode atirar no pé na cara no vidro no escudo não vai é muito devagar daí eu pinto isso aqui viu velho o cara coloca uma bala por bala olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui e aí olha aqui olha aqui olha aqui e aí e aí e aí O time é bom bro, o time não O nosso time eu gosto Achei, eu achei Ih, mas o cara... A gente tem que ir achar... Ih, já jogou meu É, plantou bagulho já era Já sabemos Não, não, não 10 segundos Alguém cai comigo lá Não, 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 não Ele cai no... Ele cai no... Ele cai no... Deixa o cara subir por baixo Eu vou por baixo Ah, mantou Vem alguém por baixo comigo Ceraí, tá chegando Ceraí, tá chegando Chega aí, vem comigo Ceraí, não, entrega lá em cima Vai, calma 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 Ai, calma Sai daí, sai daí Sobe, 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 sobe Vamos entrar aqui, hein Apertei o botão errado, cara Beleza 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 3, 2, 1, vai Vai, calma Vai, calma Calma, calma Calma, calma Ficou medo de entrar lá Não tem problema Ah, mano Tem um aqui, ó Não... Puta filha da puta Eu de dois, eu de dois Caralho Pronto, pronto, pronto Chegou, chegou lá Matem Ah, me matou, velho, tá lá atrás Incrível Nem desaparece Que merda, velho Que merda Ah, me matou, que mentira Eles estão lá embaixo Onde que eles estão É lá embaixo, mano Vamo lá 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 Aí, ó. Aí, ó. Sobe aí. No do meio, ó. Sobe de rappel aí. Ele tá no do meio. Tem que pegar aqui o... Peguei aí. Vai lá e mata todo mundo e já é. Vamos lá, vai. Corre, corre. Mano, tem câmera aqui. Tá no nerd. Tá nesse aí, ó. Vai na frente. Vai na frente. É aqui, é aqui, né? O nerd, abre um escudo inteiro. Tem que ficar com a arma, que aí se protege o... Os atrapalhos. Obrigado, galera. Fazer. Não, mano. Tá parado. Ele vai explodir. Eu vou explodir lá, hein. Fica lá na porta. Não, mas. Pega o cover na porta dele, ó. Eu sei. Vou explodir no 3, hein. 1, 2, 3. Entra primeiro, entra primeiro. Da cover, vai. Vai. Vai, vai. Entra primeiro, vem. Não, mano. Não vira, não. Ah, cara. E tinha, cara. Tá na esquerda, mano. Tá na sua esquerda. Passando a porta na esquerda. Aí, olha lá. Você viu? Aí. Recarrega. Só aquele lá na outra sala, lá. É o metrador, é que tá viu, viu? Ó, entra nessa aí, sapeca, ó. Sapeca outra sala por essa parede vazada, aí. Não, não. Aí, fala que tem que morrer, hein. É, mano. Bota aí, mano. Tá tudo caro, hein. Tá tudo caro, hein. Tá tudo caro, hein. Nossa, coitado. Ficou esperando lá. Silão. Nossa. Esse cara é burro, velho. É, a gente morreu muito junto, né? Porque ele era médico. Porra, o médico que começou a ser o cara da metrata por lá, hein, velho. Tava... Pela. Aquele cara é... Cara? Mano, eu vi o cara. Fudeu, eu vou morrer, velho. O cara não atirou em mim, mano. Ele não atirou em mim, velho. Ele não atirou em mim, velho. Ele não atirou em mim, velho. Mas também... Ele pega até o nosso pior lugar, velho. Cara, ruim, velho. O cara é ruim, velho. O cara é ruim, velho. Ô, os carrinhos do carai. Construção de bombas de volta para o plano de lação Lá foram fechados 10 segundos estão só no final 1h eles já estão 5 segundos de entrada Colocar bombas? Vai fechar aqui. Não, não, vou passar pra lá, cara. Deixa aberta, porra. Mas não deixa aberta, não. Eu vou fechar essa porta aqui. Tá, um buraco. Eu vou ficar aqui na BB. Oxi, morreu um. Tô aqui na área. Não, não, não. Não, não, não. Ah, tá, tá. Eu vi. Tá com a granada. E a flash da gente? O que é feio? É aqui na frente, mano. Ó os caras na janela aí. Nossa, mano. Aonde? O cara matou, velho. É horrível esse lugar, velho. Ó a bomba, ó a bomba. Olha o Rafa mandando um freestyle aqui, velho. Cadê? Tá dançando. Tá dançando. Ah, quem me matou, velho? Porra. Nossa, o cara, mano. Eu olhando na janela, o cara grudou em mim e matou. Olha que bosta. Ah, desgraçado. Ah, desgraçado, gente. O cara desfuda de novo, cara. Ah, esse desfuda aí é apelação. Que raio é esse cara de escudo, mano. É muito chato, velho. Mas tu vai transar. Porra, mano. Não, escudo é muito operativo, velho. O time inteiro dos caras de escudo, velho. Não dá, mano. Apera. Apera. Tem um bugzinho pra ajudar. Não podia faltar. Apera. Apera, apera. Apera, apera. 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 Apera, apera. Apera, apera. Apera. O tia do, velho. Apera. Não sei onde eles estão, eles se espalharam, cara, pra gente não saber onde ir ao negócio deles, porque eu não achei a bomba deles lá. Cara, é... E o Flores foi inteligente. Devo uso ele aqui, vou ficar com ele. Por cima de novo? É, mano. Aí, vai lá pra ultimandar e solta os carregos lá. Olá, a nós vai aqui por baixo. Tá bom. Vai que a urna deu tanto azar, que vai ficar na quinheta. Espera eles chegarem lá em cima primeiro, ou não. Ah, tá bom. Calma, Beto. Tem muita agressividade, cara. Vai, vambora, vambora, vambora. Vai, vambora. Por aqui, vambora, vambora, vambora. Cuidado, vambora. Vou jogar o carrinho, vambora. Se você me dá um cover, eu vou ficar atrás do outro. Ah, não, não. Vai, cara. Tá, tá, tá. Achei, é... Blancar a porta aqui, provavelmente. Demorou. Ah, eu vou explodir essa porta, eu vou explodir aqui, ó. Não, cadê essa câmera, Blancar? Achei, 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 achei. Pronto, estourei a câmera. Será que não tem um grampo mais dentro de estourar por cima aqui? Tem, tem. Eu acho que tem, velho. Aqui, Felipe, ó. Puxa, que é o canal, hein. Galera, né? Eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu vou explodir nenhum. Vamos lá, cara. Espera eu conversar com a galera primeiro. Felipe, a hora que eu vou estourar aqui. Tem granada de luz, qualquer coisa que tem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui. O que você está tomando aqui, velho? Oh, oh, oh. Aqui, ó. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Em cima, em cima, em cima. Granadeira, beleza. Ó, não é que vai estar aí, ó. Vocês lançam tudo com o pé direito aí, ó. E depois invadem, galera. Beleza? Pode começar com a passagem. Vai com a passagem. Vai com a passagem. Espera aí. Deixa o cara... Deixa o cara... Cuidado com o pé. O cara está lá deitado, velho. Ele está deitado, só atirando, mano. Pode ir. Três, três. Fora, fora. Meu, o cara me matou, velho. Onde o cara está? Onde o cara está aberto? Onde o cara está? Ele está deitado. Ele está deitado aí, ó. Embaixo daquela portinha ali. Nossa, ele me matou. Ele pega ali, vê que você pega ali. Estou entrando. Estou entrando. Estou entrando. Calma, aqui não tem como entrar. É só para... Não tem como entrar. 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 O cara está deitado. Sobrou só nós. Vamos matar o cara lá de cima. Vamos matar o cara lá de cima. Vamos matar o cara lá de cima. Ó, ó. Quem está com o escudo subindo na escada aí? Cuidado com ele deitado aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Puta... Está atrás, ele está atrás, ele está atrás, ele está atrás. Ele vai dar volta. Vai dar volta. Vai dar volta. Deu, deu, deu. Ó, cara, dia. Vai dar volta. Boa, vamos embora. Boa. Descer, né? Descer, vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, vai, devagar. Calma aí, gente. Vai devagar. Nossa. Pus aqui o escudão. Eu vou te podir essa porta. Eu vou te podir essa porta. Vou te podir sem cobre. Eu vou te podir mesmo. Ai, carai. Está vendo que eu estou vendo? Cadê? Caramba. Ali na esquerda, ali, ó. Na esquerda. Vou entrar, hein. Não, não. Não dá pra... Olha lá o cara lá, viu? Ih, mano. Tem cara de metralhadora, velho. Vai tocar uma... Uma de... Flash. Olha, ele tem nem esquerda. Ele tem ele, velho. Não tem nem direita, velho. O cara está aí, ó. O cara está aí, ó. O cara está aí, ó. Vai lá, sapeca, mano. Vai acabar já. Perdeu. Eu ia matar o cara, velho. Nossa, que droga, velho. Demoramos muito. Demoramos muito. Ah, mano. Aqui a gente tem que matar o cara lá por cima, velho. Senão o cara ia pegar nem pegar por trás. Uhum. Ou fazer chato, velho. Essa é a pior, velho. Ah, mas os cara... Os cara foi inteligente. Eles se espalharam, velho. Tem que fazer isso, mano. A gente tem que se espalhar porque daí... Fica de confuso onde é o lugar, tá ligado? É. Tipo, fica tipo uns três, uns dois lá nas bombas. Se não achar, né? Se não achar, né? Se não achar... Daí dá pra se espalhar.